Você está precisando trocar de carro, né? Aqui na Estrela Veículos, o que não faltam são opções, né Fábio? Isso mesmo, Renata. Hoje temos opções de hatch, sedã e SUV. Só novidade? Isso, Fiat Argo 2020, o único dono com central multimídia. Este carro na fábrica sai por R$ 58,860. Aqui na Estrela Veículos sai por apenas R$ 47,990. E a quilometragem dele? 13 mil quilômetros rodados somente. Gente, por esse preço praticamente novo, é pra levar, hein? E tem também a HB20 Sedan. HB20 Sedan 2018, automático, Renata. Hoje está saindo por R$ 58,990. Imperdível. E tem SUV também. Olha esse aqui, que bonitão. Ford Ecosport 2020, único dono. Com central multimídia, teto solar e automático. Quanto? Está saindo hoje pra gente de R$ 88,990 por apenas R$ 84,990. Estrela Veículos. Evoluindo com você. Vem pra cá.